Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo na palma da mão Oh, o funk chegou Respeita, cara! Oh, favela chegou Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás, vai jogando pra trás Joga com o meu, vai Jogando Empina, empina, empina Joga esse rumo pra cima Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, joga o bumbum Quando solta essa daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat, o baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Ô, o funk chegou Respeita, cara Ô, a favela chegou Vai jogando pra trava, vai jogando pra trava, vai jogando pra trava, vai jogando pra trás Jogando o bumbum Vai jogando pra trava, vai jogando pra trava, vai jogando pra trava, vai jogando pra trava, vai jogando pra trás Jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, jogando Empina, empina, empina Joga esse bumbum pra cima Menina, jogando Favela chegou, hein? Não joga, não joga, não joga Jogando Jogando pra trava, jogando pra trava, jogando pra trava, jogando pra trás Jogando 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 Jogando